o que mais um blog 0 tempo no grâvida luvo é bom economical para vocês quer fazer o toque onde a placa de capturagate chegar Só que aí, fiquei tão empolgado com essa placa de captura e acabei esquecendo Já fiz logo uns vários gameplays, já está ali no canal Bom, como vocês podem ter visto aí, ela já tem chegado já Eu não mostrei com carra de preguiça mesmo minha Deixa eu só pegar ela aqui Ó Placa de captura GameCatch HD Essa placa, pessoal, eu comprei pelo Mercado Livre Ela foi... Foi de segunda mão Não fui nem nova Mas ela estava em ótimo estado Eu comprei na mão de um rapaz lá de Minas Gerais Agora não sei o nome da cidade dele Mas o estado é Minas Gerais Uma placa de captura muito boa, pessoal, pra fazer gameplay Eu tô arriscando no... Tô arriscando aí no gameplay pro canal Eu tô gostando muito do desempenho dela Só que meu computador não tá aguentando Porque o meu computador é daquele mais antigo Mas dá pra fazer captura Eu tô gostando muito dessa placa Pretendo mais trazer coisas assim Que eu não adquiri E essa foi minha segunda... A segunda coisa que eu adquiri pro canal Que foi aquela mini câmera que eu... Fiz um unboxing Agora eu tô fazendo um unboxing De... Muito bonito também, ó... É o Gato Deixa eu botar pra cá Ó E aqui vem ela, ó Eu coloquei ela aqui bem só pra dar um chão Mas ela já tava ligada no meu computador E nos dois monitores que eu tenho aqui Ela vem aqui, ó... Ela vem aqui, ó... Desse encaixa E aqui tá ela Placa de captura da Elgato Ela é... No tamanho do smartphone Só que mais larga E menor um pouquinho Ela tem a saída HDMI, ó... E a força E aqui tem a entrada E o VGA E aquela vídeo componente E ela também é super compacta Como vocês podem ver, ó... Pequenininha Grava tudo, pessoal Pra Playstation 3 Playstation 4 Xbox, Xbox One O 360 O Wii Ela grava tudo Ela também vem com vários cabos Só que os cabos que eu tô precisando Que eu preciso Já tá tudo ligado ali, né? Eu tenho um compacto Também splitter Pra converter o... O HCP É uma coisa assim Do Playstation 3 Pra gravar totalmente Em 180p Aqui é o cabo Os cabos que vem nela Esse aqui é o de força E o T1 ali botei outro E aqui é o cabo de... HDMI Mas eu só vou botar esse cabo aqui Quando eu compro o splitter Mais pra frente, né? Aí eu vou gravando o gameplay de 720p É HD também, mas... Em boa qualidade Esse aqui foi uma conquista muito forte Que eu consegui ela Ela, pessoal É uma placar de captura Não muito barata Ela tá cerca de... Mil reais No mercado livre Ou nessas lojas aí que tem Não vou citar o nome não Mas chega... A minha quinhentos A mil e trezentos reais Ela É uma placa boa, pessoal Recomendo pra quem quiser fazer gameplay Eu comprei ela num valor de... De segunda mão Como adianta E tá aí no... No vídeo pra vocês E se vocês quiserem também ver Algumas capturas que eu fiz de gameplay Eu vou deixar aqui um... Um cartazinho aqui Vou deixar... Três playlists de jogos Que eu tô fazendo Ascensis Criot Hold A Era do Gelo E... E outro monitor Que esse monitor aqui Meu aqui Ele tem um adaptador Mostra lá Acho que você já viu o adaptador Que eu fiz o vídeo dele Aquele adaptador ali, ó Com fone de ouvido Ele é bonzinho, mas... Eu quero trocar Não sei porquê, mas... Eu vou instalar pra vocês verem Como é que é o sistema dela Eu só vou dizer uma coisa Quando eu comprei essa placa aqui Mas ficou me xingando todinho Que a placa foi muito cara Falei um investimento muito alto, né? Pro canal aí E aqui tá a placa, ó Cadê? Ok Aqui, por exemplo Se eu pôr ela aqui, ó Tem que eu mais fácil de usar Aqui é o cabo componente Eu coloco ela aqui E aqui tá o... De HDMI Que é o de saída Pra sair naquela telinha aqui, ó E aqui é o cabo de força dela Pra passar as imagens aqui Então, pessoal Acabei de acordar agora É... Eu vou procurar o Fico Me acompanham Aí, o meu dia Eu vou procurar o Fico Voltei pessoal, tô aqui dando minha carreirinha Pra botar aqui Corpo em forma Bom Na semana eu tava Caminhando de boa Só que eu não quis gravar Nenhum vídeo Então Hoje eu resolvi, né? Fazer um daily vlog A imagem deve tá fuçada Que essa câmera Que essa câmera aqui não tem Estabilidade de imagem Então Paciência, né? Vamos lá O clima lá tá tão bonito Será que vai chover? Não Chove não Olha só a bonitinha Mas chuva que é boa Nada Manecas Tchau 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 Tchau